Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Bahia negocia a contratação do zagueiro Vitor Hugo. Notícia. Bahia Notícias usamos Coquiz para personalizar e aprimorar sua experiência em nosso site e para melhorar nossa vinculação de anúncios para você. Acesse nossa política de Coquiz para saber mais. BN na bola. Acompanhe transmissão ao vivo do duelo entre Bahia Jacu e pense pela decisão do baiano, como durante toda a competição, o time do BN na bola da Salvador FM vai dominar o jogo e transmitir todas as emoções no 92-3, e no YouTube oficial da Rádio Brasileirão, o Vitória recebeu neste sábado, um coletivo em treino no gramado do Barradão com a visão de atleta e técnico. Marcos Santos fala sobre os planos de assumir a presidência da Federação Baiana de Culturismo no final do ano passado. O então vice-presidente da Federação Baiana de Culturismo Marcos Santos recebeu a notícia, que Marília Saci deixou a presidência. A conversa com Marília, assumiu a forma de uma espécie de bomba, quando ela sugeriu que ele aceitasse o cargo. Além da função de adjunto, atleta da modalidade, personal trainer e pai de família, nessa altura não estava nos planos de Marcão assumir qualquer outra função. No entanto, após uma pausa para refletir, ele decidiu pular de cabeça, para retribuir tudo o que o esporte lhe deu. Se foi parar no meu colo, é porque eu aguento. Pensando nisso, aceitou o desafio aos 42 anos. Na busca por um zagueiro desde a lesão de Raul Gustavo, o Bahia parece finalmente perto de fechar a contratação para o setor. O tricolor negocia a chegada de Vitor Hugo, de 31 anos, que está no Trabzonspor, da Turquia. A informação foi divulgada pelo canal Barabaé e confirmada pelo Bahia Notícias Fontes ouvidas na reportagem do BN. Acreditam no sucesso das negociações Vitor Hugo Francisco Lide Souza, foi revelado pelo Santo André, e ganhou notoriedade nacional através do América Minas Gerais. No entanto, suas atuações de destaque no Brasil, foram com a camisa do Palmeiras. As boas atuações o, levaram a ser contratado pela Fiorentina. O Defesa O Defesa